A Valentina se deu mal ao falar que era amiga do Tiago Piquilo. Ela literalmente foi humilhada por ele. Bom, antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações pra receber os próximos vídeos aqui do canal. Porque só assim o YouTube entende que você tá engajado e te envia as próximas atualizações, a cobertura completa aqui de A Fazenda. Bom, e todo mundo estava em uma conversa ali, muito delicada por sinal, em que a Tati Quebra Barraco falou Você imagina então se eu fosse de calcinha e sutiã na tua casa em frente ao seu marido? Não dá né meu amor? Amigo é uma coisa, mas intimidade é outra. Bom, e aí eles ficaram falando que não era bem assim e outras pessoas falando que era assim. Por exemplo, a Daiane Mello disse que a família dela era muito evoluída e que não tinha problema em um ver o outro ali de biquíni ou de calcinha e sutiã, por exemplo, um cunhado ou uma cunhada ou algo do tipo. Pra eles isso é normal. E ela disse assim, ai minha família é muito evoluída, muito evoluída mesmo. Enfim, aí o Tiago Pequeno explicou uma visão, um ponto de vista dele nessa situação, né? E ele disse o seguinte, normalmente quando a gente nasce já tem aquele instinto de masculino ou feminino. É normal isso, o instinto masculino. A Daiane é minha amiga, mas nunca que eu vou tomar banho com ela. Ela é minha amiga, mas quando ela vai se trocar, a gente fecha a porta e eu não olho ela. A nossa amizade termina no momento em que a gente dorme junto. Por exemplo, eu e a Valentina não somos mais amigos. A gente não pode mais ter uma relação de amizade, ela não é mais minha amigona. Porque amigo não vai pra cama, não beija. Vale frisar, pessoal. Vocês que não sabem, o Tiago Pequeno e a Valentina tiveram um lance há cerca de 10 anos. Nesse momento em que o Tiago falou que a Valentina não era amiga dele, a Valentina fez uma cara de assustado e ficou extremamente sem graça com essa situação. A Daiane tentou explicar, calma amiga, não é bem assim. E a Valentina ficou extremamente sem graça. Aí o Tiago falou, não, você é minha parceira, é minha brother e tudo mais. Porém, a gente já teve uma relação. Então, não tem mais como ter tanta amizade. A Valentina, extremamente sem graça, foi lá e abraçou o Tiago. Inclusive, essa cena vai estar lá no meu Instagram, arroba a marca do oficial. Depois, muito sem graça, a Valentina falou assim, em off, né? Cara, você é meu irmão, por que você falou aquilo que eu não sou sua amiga? E aí o Tiago explicou, é porque a gente foi pra cama e quem vai pra cama não pode ser mais amigo. Você não pode me chamar de irmão por causa disso. E a Valentina falou, mas cara, foi há 15 anos. E isso só os dois ali conversando, né, pessoal? Essa cena também tá lá no meu Insta, tá? Arroba a marca do oficial. Oficial. Enfim, meus amigos, eu achei assim, o Tiago é o ponto de vista dele, né? É até respeitoso esse ponto de vista dele, porém é um pouco constrangedor. Ele fala que não é amigo da pessoa, mas que acabou a amizade a partir do momento que ele ficou com aquela pessoa. E eu não acho que seja assim, tá? Essa, na minha opinião, você ficar com a pessoa ou até ir pra cama com a pessoa não significa que acabou a amizade ali. Inclusive, eu queria que vocês comentassem suas opiniões aí, o que vocês acham a respeito disso. Bom, pessoal, no mais é isso. Então, pra receber os próximos vídeos aqui do canal, clica no gostei, se inscreve e toque no sininho das notificações. Até a próxima, meus amigos, e tchau!